Música Meu Deus Eu tô filmando tudo em parte Quase que ela erra ao vivo Que medo, não quero gravar uma tragédia Ah pronto Música 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 Aplausos 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 Você consegue correr focado ou não? Hã? Aaaaaaai 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 Não sei se o negócio que ela vai ver É da boneca Que boneca? É da boneca Hã? É uma boneca? É uma boneca que se mexe pai Aplausos 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 Sem nenhuma proteção Aplausos 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 Bravo! Aplausos